Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laura Jordana e hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos meus livros favoritos de mandalas e também de livros para relaxamento, para pintar assim bem aquele estilo de pintura mais ligada ao relaxamento, né? E é isso pessoal, aqui a gente vai ter livros tanto importados como nacionais. Vamos conhecer o que eu trouxe aqui para vocês? Bom, eu vou deixar eles aqui de ladinho para a gente ir passando, comentando e mostrando também alguma coisa que eu tenha colorido já. Vamos começar por esse aqui, que é Flores Encantadas. Esse livro aqui é de 2016, por aí. Quando os grupos de colorir começaram e também houve aquela febre, né? Por livros de colorir aqui no Brasil. A gente quase não encontrava materiais assim para colorir mais, porque todos desapareceram das prateleiras. Claro, estava todo mundo colorindo. É, eu sempre brinco assim. E esse faz parte aí daquela época, me traz ótimas recordações. Ele é um livro com... dessa... de Jenny Ann Morrison. E assim, apesar dele ser de uma editora nacional, ele tem uma folha muito boa. Eu já usei marcador, já usei vários materiais nele. Tem uma folha de 120, mais ou menos. Não é ruim, não. Claro que se você aquarelar demais, usar marcador com álcool, com certeza ele passa para trás. Mas aqui eu tenho algumas coisinhas que eu já colori nele. E eu vou mostrar aqui aqui para vocês, tá bom? Vamos começar por este daqui. Eu gosto bastante deste. Ele vai ter um pouquinho de brilho, não sei se vocês conseguem notar. E na verdade, este daqui eu não colori em 2016. Ele é mais recente, tanto que ele está aqui com esse giz da Tris, né? Metalizado. E... mas ele é um dos meus favoritos pela delicadeza, pelo brilho. Eu consegui colocar um pouquinho de glitter aí, né? Não sei se dá para perceber. E as tonalidades, a paleta de cores, eu achei que ficou muito suave, muito bonitinho. E o outro que eu gosto também bastante, olha, esse, por exemplo, eu coloquei alguns marcadores e passou para trás. É esse outro aqui, eu fiz para o setembro amarelo. Então, eu incluí bastante dourado, ficou bem legal. E aqui eu usei lápis de cor com marcadores. Outro que eu acho uma graça. E esse sim é de 2016, tá aqui a data, ó. É esse daqui. A gente, lá nos grupos, a gente brincava de colocar foto, imagens de algumas as paisagens, sugerindo paleta de tons. E a paleta era essa, né? Tinha que ficar dentro dessas cores. Não podia fugir muito. Esse é uma espécie de zendala, na verdade. Porque, na verdade, isso aqui não é uma mandala, né? E eu achei muito legal a proposta que eu fiz aqui de fundo. Ficou bem interessantezinho. Feito com pastel, muito simples isso. Eu já mostrei aqui no canal para vocês, né? O que mais? Ó, esse aqui também é de 2016. Achei bonita essa, ficou bem marcante, bem interessante, ó. 2016, tá aqui a data. Esses livros eram muito comuns a gente achar, porque, juntamente com os da Johanna e da Miri Marota, e o primeiro da Daria Song, eles estavam sempre no top, assim, das coloristas, né? É muito bonita essa daqui, olha. Eu gostei bastante de colorir essa. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, é, tem. Mas não que seja algo que seja minha favorita. Foi mais uma apenas que eu colori também, em 2016. Um pouquinho mais difícil, né? Com essas pontas, eu achei bem mais complexa que a outra. Apesar de, aparentemente, ser simples, você se perde, às vezes, na hora de escolher um tom. Então, eu escolhi aquele que representasse meu momento, as mandalas, endalas. Elas, na verdade, elas traduzem muito o momento que a gente tá vivendo e as cores também. Então, você nem poderia ficar pensando muito. Mas é uma que eu gostei bastante, embora essa é a minha favorita. Essa e aquela, essa aqui. Achei uma graça essa daqui. Esse foi, então, um. Eu prometi que eu ia trazer todos os meus livrinhos e é o que eu tô fazendo, né? Esse aqui, eu estava viajando, quando eu vi esse livro vendendo lá em Toronto. E eu queria uma coisa pra relaxar. Esse livro já traz uma outra proposta. Uma proposta bem interessante, que é aquela de você olhar uma imagem colorida e você representar igual. Eu não cheguei a fazer. Porém, ele, além dele ser um livro de relaxamento, ele traz algumas partes, olha, como essa. Ensinando como colorir as mandalas, endalas. Eu achei muito legal essa proposta. Ele já é um livro importado, mas é fácil de encontrar esse livro. E não traz somente mandalas, ele também traz imagens como essas, assim. Com bastante padrões, mas olha que bonito. Ele é muito bonito, esse livro. E eu me apaixonei por ele, mas acabei que eu cheguei e não o colori. Eu quero bastante estar trazendo algum colorido. Olha esse aqui, bonitinho, com esse ursinho. Muito gracioso esse livro. E quero ver se eu trago aí pra vocês. Esse aqui lembra bastante aqueles selos da Johanna. Chama graça esse livro. Nossa, já era pra eu ter mostrado pra vocês há mais tempo. E desse aqui, ele tem outros iguais, no mesmo tema, né? Color Me to Sleep. E tem várias sequências deles. Eu quero ver até se eu consigo completar essa coleção. Olha que bonito esse. Então, dá pra fazer, olha, tem paisagens junto. Então, ele traz aí os temas do Zen Tango. Acho que foi isso que me chamou bastante a atenção. Mas traz a sugestão das cores. Achei muito legal esse livro da gente estar colorindo aqui. Ó, essa Zen Dahl aqui, eu fiz com vocês. E ensinei, né, lá no meu grupo Estação das Cores. Há muito, muito tempo atrás, eu fazia esse estilo de desenho, né? Que se chama Zen Tango. Junto com vocês lá. E bem parecidos os padrões, olha. E qualquer hora, a gente volta a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, esse aqui eu me lembro que eu fiz com vocês, esse padrão aqui. E me traz boas recordações também. Eu já falei algumas vezes pra vocês que essa é uma fase muito bonita da minha vida. E aí, estamos naquele dos selos. Olha, me lembra bastante aquele da Johanna. Que traz bastante relaxamento, esse tipo de colorido. E, enfim, então ele mescla aí as duas propostas. Eu acho muito interessante. Porque vai agradar muita gente que gosta de colorir esse estilinho aqui, né? Muito bonitinho esse livro. Recomendo. Deixa eu deixar ele aqui. E agora a gente vai pra um grandão. Esse é bem grandão, esse livro. Que é o Arte como Terapia. Esse livro aqui também eu fiz. Não sei se posso chamar de vídeo, de tutorial. Mostrando como fazer os padrões do Zen Tango. Aqui a proposta é a seguinte. Ele vem assim. Tá vendo? Sem nada. E aí, você preenche. E você pode brincar. Olha como eu brinquei bastante com canetas douradas. Fiz os padrões. Eu ainda nem terminei a página. Mas eu resolvi estar mostrando pra vocês. Pra ver como tem livros bem interessantes aí. Não só de colorir. Mas também que você possa exercer aí a sua criatividade. Como por exemplo, este aqui. Que eu fiz uma brincadeira muito legal. Eu utilizei aqui as canetinhas da Crayola. E eu aquarelei elas num plástico. E depois eu fiz o manchado primeiro. Em todo o espaço que estava aberto. E aí, eu vim com os padrões de Zen Tango. Então, tudo isso foi desenhado por mim. Eu gostei demais desse trabalho. E foi no ano de 2018. E parece que eu volto. Quando eu conto, eu volto ao passado. Em que eu mostrava aí como desenhar esses padrões. Que eu tinha aprendido. Enfim, é muito legal. E eu espero que vocês gostem, assim. De estar conhecendo esse outro lado, né? Sempre me ver colorindo pele, cabelo, paisagem. E pra quem tá chegando agora, é mais um dos estilos que eu amo desenhar. Olha, que lindo. Eu sei. Cada padrãozinho que tá aqui é como um pontinho. Pra quem faz crochê sabe o quanto significa. É a mesma coisa isso aqui pra mim. Sobre o livro, eu vou passar algumas coisas aqui. Ele é grande. Eu vou passar algumas coisinhas aqui. Ele traz propostas mais relacionadas mesmo ao desenho. Aquele elefante era assim, né? Ele tinha algumas partes. Era mais como este aqui. Por exemplo, esse é um que eu quero fazer desenhando. Então, pra quem gosta de tá desenhando. Isso aqui é um exercício muito bom de tá produzindo. Então, ele tem a parte desenhando. Ele tem a parte colorindo. Você pode tá colorindo também. Todos eles vêm com esse fundo. Olha que bonito esse. E aqui no comecinho, ó. Olha que lindo. Ele vem com algumas partes já coloridas. Como uma sugestão também. Igualzinho aquele color slip to me. É isso? Color me to slip. E é muito legal esse estilo. Porque você aprende a se relacionar com as cores. Né? Olha esse que legal. Tá vendo? Olha. Aqui também com sugestões. Enfim. São livros interessantes que eu selecionei pra mostrar pra vocês. Na época, eu até falei pro pessoal comprar. Pra gente poder tá aí estudando junto. E a gente fez isso lá no meu grupo. Foi muito divertido. Muito gostoso mesmo. Uma experiência, assim, que a gente vai levando, né? Dentro do coração. Esses outros aqui, eu ganhei de presente. Gente, então, é cabível estar aqui no nosso vídeo. Eu vou começar por esses três aqui, tá? Eu ganhei esses daqui da Beatriz, de Pauli. E cada um deles tem uma proposta diferente. Então, essa aqui é hindu. Essa aqui é ligada aos desenhos islâmicos. E esse aqui, Arte Novo. Achei muito legal essa proposta. Porque você consegue aprender um pouquinho de cada um, né? E eu vou mostrar um pouquinho também. E eu separei aí algumas coisas que eu quero trazer. Por exemplo, esse Arte Novo, ele sempre traz figuras humanas delicadas em poses. Delicadas como os rostos. Então, você vai encontrar muitos rostos aqui nas imagens. Quer ver, ó? Olha, por exemplo, esse. Tá vendo, ó? Tem vários. E tem também bastante animais. E você consegue trabalhar muito dourado aqui. Eles usam bastante o dourado pra fazer. Olha que bonitos os desenhos. São lindos. Tá aí uma proposta que eu quero trazer aqui pro canal. De fazer alguma coisa relacionada. Né? Um colorido sobre esse tema. Acho muito bonito. E esse daqui é o Arte Novo. Bonito, né? Esse estilo de capa, ele é com aramado. Mas ele vem com essa outra capa aqui por cima. As folhas são bem grossinhas. Muito legal esse livrinho. Esse outro, ele traz o estilo dos padrões islâmicos. Que você vê muito em vitrais islâmicos, né? Então, eu separei algumas coisas aqui, ó. Deixa eu pegar. Olha. As formas e os padrões são bem pequenos. A minha sugestão, como ele tem um por folha, seria talvez tá usando aí uma estabilo pra esses espaços menorzinhos. Pode ser que fique bom. Se você não gosta, pode ser também com lápis de cor, mas com a ponta bem fininha, né? Porque são bem estreitinhos mesmo. E eu creio que esse aqui é um estilinho já pra você fazer com muita paciência. Porque ele vai demorar um pouquinho mais. Mas tem esses maiores. Então, nada que impeça você aí de tá testando algo diferente, novo. Acho muito bonito esse livro. Eu quero tentar fazer alguma coisa com ele também. Mas nessas tonalidades, achei lindo, olha. Muito, muito bonito. E esse aqui, o hindu, ele sugere mais cores, né? Cores mais vibrantes. E eu creio que ele traz, ó, bastante referência hinduísta. Então, olha, a chama da vela. Olha que bonito esse, gente. Não dá vontade de sair colorindo. Eu achei muito bonito. Olha. São lindos. Aquele ali lembra um azulejo. É muito legal. São, assim, mandalas que com certeza eu vou colorir alguma com vocês. Pra tá trazendo também um pouco de mais conteúdos diversificados, digamos assim, né? Esses três aqui são mais livros para relaxamento, como aquele lá que eu comprei em Toronto, né? Esse aqui eu ganhei da Josi. Eu já mostrei ele algumas, acho que num vídeo pra vocês. Ou, se eu não me engano, foi lá no meu Instagram. Esse é lindo. Ele vem com essas frases. Ele tem, assim, um pouco de porosidade, né? Na folha, assim. É uma folha mais fininha. Mas eu acho que depois que eu colorir um, eu vou querer colorir ele inteiro. Ele é muito bonito. As frases são lindas. E, enfim, eu amei esse livro. E, com certeza, eu quero começar logo a colorir ele. Tem um aqui, que, inclusive, eu fiz um post no meu Instagram. Esse aqui é lindo, ó. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. A frase do Pequeno Príncipe, maravilhoso. E esse aqui, da Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. É linda essa frase. Enfim, eu amei esse livro. Muito bonito. E foi isso. Esses daqui, esse aqui eu ganhei da Mila. A Mila mandou pra mim. Eu achei tão lindo. E eu já escolhi um também pra fazer. Que é esse aqui, Primeiro Encontre a Paz por Trás de Si Mesmo. Eu achei lindo esse desenho, gente, com essa frase. E é um que também eu quero fazer. Ele segue o mesmo estilo daquele anterior. Com uma folha um pouquinho mais com porosidade, né? Mandalas para acalmar. Muito lindo. Olha essa mandala aqui, que linda. Fabulosa, né? Olha essa. Ou seja, tem bastante mandala pra Laurinha colorir. E até agora eu não colori. Eu preciso começar. Esse é outro que traz a mesma proposta de relaxamento. Eu acho lindo esses livros, gente. Muito, muito bonita. Mas esse tem uma coisa de ótimo. Eu vou escolher esse aqui do pavão. Ele tem uma folha bem grossa. E dá pra gente estar trabalhando aí. Talvez uma aquarela. Coisa que eu não gosto, né? Imagina. E ele não traz nada atrás. Então, eu amei, amei esse livro. Achei uma graça. Muito bonito. Era uma coisa que eu já tava pra trazer pra vocês já faz um tempo. Olha esse de Pesley. Pesley é um estilo de desenho de tecidos que eu acho fantástico. Muito bonito, né? Então, meus amores, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostam desse estilinho. Esse aqui é meu sketchbook. Qualquer hora eu vou mostrar ele calmamente pra vocês. Foram esses os meus livrinhos. Eu tenho mais desse estilinho de livros. Se vocês pedirem, eu mostro todos. Se não, eu separei esses que eram os que eu mais gosto, né? E por onde eu pretendo tá começando aqui colorir com vocês. Esse aqui, com certeza, eu vou trazer alguma coisa, alguma brincadeira com ele. Porque ele é um livro muito rico. E você desperta a sua criatividade. E o meu queridinho de viagem, junto com aquele que eu já colori. Que traz a nostalgia da época do meu início. Tá certo? Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários qual foi o seu favorito. E qual você queria aí tá colorindo junto comigo. Tá certo? Um beijo bem grandão. Fiquem com Deus. E vamos a mais um vídeo de livros daqui a pouquinho. Porque não vamos parar por aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.